o último sobrevivente de uma família de tartarugas ninja e mutantes. Ele tem a missão pessoal de se vingar e, por fim, a uma luta entre famílias que dura anos. Tartarugas Ninja, o último Ronin. Uma publicação da editora Pipoque Nankin. Bem-vindos! Este é o Resenha 228. Opa, galera! Beleza? Cássio Witt na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de sair. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e, se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí, a gente volta a conversar sobre isso, mas lá na frente. Olha só, galera, hoje, finalmente, a gente vai conversar sobre o último Ronin HQ incrível lançado aí pela editora Pipoque Nankin, o último episódio na vida dessas tartarugas aí que acompanham a gente, pelo menos no meu caso, né? Eu acompanho as tartarugas ninja desde o finalzinho lá da década de 80, comecinho da década de 90, com o primeiro gibi publicado aqui no Brasil ainda pela editora Nova Sampa. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro aquela HQ. E agora, essa longa trajetória aí de mais de 30 anos, chegar ao fim, num episódio simplesmente fantástico, é uma edição excelente, uma história espetacular. Antes da gente conversar sobre essa edição aqui, eu só quero lembrar todo mundo a minha parceria com a Amazon, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, o preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Além do link geral, do link dessa edição aqui, eu vou deixar aí algumas dicas de outras HQs que estão na minha pilha de leitura e que a gente pode ler juntos nos próximos dias, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos conversar então sobre o último Ronin. Olha só que capa linda, simplesmente espetacular. A lombada da edição, última capa, uma edição em capa dura, muito bacana, acabamento impecável, como é natural das publicações da editora Pipoca e Nankin. Olha só, uma guarda toda vermelha, linda, linda, linda. A edição ela é em papel couché. Olha só esse frontispício. Que ilustração linda, 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 linda. Olha só. E aí nós temos um texto introdutório de Robert Rodrigues, o cineasta. Olha só que bacana. E a gente já começa aí com a história. Eu posso começar falando o seguinte. Eu nunca li tudo das Tartarugas Ninja. Essa coleção que a Pipoca e Nankin lançou recentemente, acho que são cinco ou seis edições, eu tenho as quatro primeiras, ainda não consegui ler tudo, né? Então assim, eu li bem pouca coisa de Tartarugas Ninja. Assistir aos desenhos, na época, que são bem diferentes do que a gente tem nos quadrinhos, mas são muito divertidos também. E assistir apenas os dois primeiros filmes lá atrás. Depois disso eu me afastei um pouco dos personagens e tal. Então essa fase nova aí, publicada pela IDW, que já vem há muitos anos publicando, né? A continuação das histórias e tal, já sem a participação dos mestres criadores, né? Kevin Eastman e Peter Laird. Eu não acompanhei. Então o primeiro impacto que eu tive aqui foi o de ver a qualidade artística dos autores, né? Dos profissionais que assumiram as edições aqui da Tartaruga Ninja, né? Das Tartarugas Ninja na IDW. Olha, artes espetaculares e até onde eu sei, são... é a mesma equipe que já vinha trabalhando com as Tartarugas Ninja, sei lá, nos últimos dez anos aí. E agora com a adição dos criadores originais para o desenvolvimento dessa última história dessa equipe de Tartarugas Ninja. A gente volta a falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? Então a gente tem aqui também, além do Kevin e do Peter, tem a história, ajudando a escrever a história, o Tom Waltz. Os roteiros são de Kevin Eastman e Tom Waltz. E a arte e a arte final, um time de artistas incrível. Ezaú Skorza, Ben Bishop, Isaac Skorza e o próprio Kevin Eastman em alguns trechos de flashback, não todos os trechos de flashback, alguns trechos de flashback mais específicos, a arte é do próprio Kevin. E os layouts são do Kevin Eastman. Então a gente tem aqui uma história que tem tudo a ver com os personagens, respeita aquela fase clássica dos personagens, porque a gente tem aqui o envolvimento dos criadores originais, né? Isso pra mim foi muito importante. A arte dessa HQ é simplesmente deslumbrante. 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 Eu fiquei boquiaberto. É uma pena que nenhuma editora tenha publicado ainda aqui no Brasil a fase anterior a isso aqui, publicada lá nos Estados Unidos pela IDW. Eu fiquei com muita vontade de ler. Confesso pra vocês, se os meninos lá do Pipoca e Nanquim quiserem trazer pra gente aí essa fase da IDW, ó, eu agradeço, assim ó, de peito aberto, porque me deu vontade de ler isso aqui e aí eu só vou continuar lendo se eu perceber que eles respeitaram ali o cânone original e tal, porque eu não gosto de alterações nos cânones dos personagens, né? Mas olha só que edição linda, artes espetaculares, galera. Era um negócio assim, ó, fora de série. A edição ela compila a cinco partes, né? Essa história foi publicada em cinco edições lá nos Estados Unidos e depois deve ter saído uma edição compilada que é a base pra essa edição aqui da Pipoca e Nanquim. Eu acredito, tá? Não tenho a informação se é isso mesmo, mas o fato é que a minissérie está toda ela publicada nessa edição aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma página. Olha só, as cenas de luta e tal, assim, espetacular, espetacular. E a arte aqui, mesmo ela sendo assim super realista e tal, não soa estranho. A gente vê uma tartaruga no meio de humanos porque a tartaruga, ela é desenhada aqui de forma muito verossímil, sabe? Assim, muito bacana. É espetacular, espetacular. Aqui uma sequência de flashback desenhada pelo Kevin, né? Olha só que bacana. E a história, galera, é uma história, assim, linda, impactante. Não vou dizer que eu chorei por causa da história, que eu fiquei, ó... Mas, assim, é uma história bonita, uma história que tem momentos de delicadeza, momentos que alguns leitores que são mais apegados aos personagens e tal, coisa que não era o meu caso, né? Podem, sim, vir a... Ficar bastante chateados, em alguns casos até chorar, porque a história conta a... Como é que eu posso dizer assim? A saga de vingança da última tartaruga ninja viva. A gente começa a história sem saber qual dos quatro ainda está vivo e aí, logo ali, no... Sei lá, na segunda parte da história, no começo da segunda parte da história, a gente tem a revelação de qual das quatro tartarugas ainda está viva e aí ela vai levando essa história de vingança, se reencontrando com alguns poucos personagens que ainda estão vivos, né? A história se passa aí 16 anos depois de uma grande tragédia que vitimou as tartarugas ninja. Então, assim, ele está mais velho, né? O personagem... A tartaruga, o Ronin, vou chamar assim pra não dar spoiler de quem é a tartaruga ninja ainda viva. Então, o Ronin, ele está mais crescido, ele está mais... Como é que eu posso dizer? Maduro, né? No bom sentido. Então, ele tem uma reflexão sobre as coisas que aconteceram e tal. Isso é muito bacana. E cada vez que aparece um dos personagens antigos, pra mim, que não era, assim, um leitor assíduo de tartarugas ninja, não era mega fã, deu aquele gostinho de falar putz, que bacana, cara, que bacana isso. E o desenvolvimento, pra que a história se desenrolasse com outros personagens mais novos, eu achei que ficou bem amarradinho, bem desenvolvido. e durante a história, a gente vai navegando ali entre essa missão dele de vingar a morte da família, né? E ao mesmo tempo acabar com essa guerra, essa luta entre as famílias aí de anos. e ele recontando os fatos. Ele vai contando pra uma das personagens antigas, que está de volta aqui, ele vai recontando como foi a perda de cada uma das tartarugas originais do mestre Splinter. Olha que história bacana. Eu fiquei assim, ó, maravilhado com essa edição, com essa história. É excelente. Excelente. Eu não tenho, assim, palavras pra dizer o quão prazeroso foi ler essa edição aqui, e o quão digno foi o final da história, né? Assim, a última participação da última das tartarugas foi um negócio, assim, digno. Foi feito com dignidade muito diferente do que a gente vê aí enxurradas, né? Onde personagens são desrespeitados, personagens são modificados, tudo em prol da... sei lá, de alguma coisa que a gente não sabe o quê, talvez saiba, mas, enfim, aqui não. Aqui é o personagem, ele está mais maduro, mas a gente percebe que é aquele personagem e tal. Olha que HQ excelente. Vamos fazer o seguinte, eu vou virar a página, a gente vai folhar essa edição aqui, ó, juntos, tá bom? Algumas páginas aqui e eu vou até fazer o seguinte, nessa edição eu vou deixar um pouco mais longo esse momento de folhear as páginas tamanha a minha admiração por esse quadrinho aqui, pelo trabalho que foi feito aqui. Vamos juntos, então? Então vamos lá, vamos virar a página. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto